E fala, molecada! Geração Gamer chegando aí com mais um episódio do Perebinha. É o episódio que ele vai em busca de mais um título. Tá virando rotina pro nosso atacante, o super atacante, que até agora não decidiu. Fica no United, vai pro Bayern Leverkusen, volta pro futebol brasileiro e busca Libertadores inédita, ou de repente pinta uma outra opção aí aleatória que você pode comentar aqui embaixo. Mas vamos pra decisão de hoje. E pra você ligado nos canais Geração Gamer, falamos ao vivo aí da decisão da Copa Comum Shield. A Supercopa da Inglaterra é Chelsea vs Manchester United. Tem aquela conversa no vestiário que tem camisa do Corinthians ao fundo, mas tá tudo normal. Detona aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e confira o meu canal de futebol mobile, o Geração Gamer 2. Link na descrição. Esse vídeo é patrocinado por OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Então baixe ele agora. Primeiro link da descrição, 100% de graça, pra você ver os melhores momentos do campeonato brasileiro. Todas as informações, todas as notícias, os jogos em tempo real, as estatísticas. E assistir, mano. A Bundesliga 100% de graça. Vamos lá pra decisão então. O Chelsea inaugurando o uniforme estranho, pelo menos na nossa série. E vamos ver se a gente ganha dos caras, véi. Perebinha mais um do que nunca em busca de mais um caneco. Já tem bola sobrando ali. A defesa rasga de qualquer maneira. São 15 minutos. É jogo pra ter emoção. É decisão. Mais ou malte com Rafael Sobbs. Olha ele regenerado onde tá. Pereba já aparece, pede, recebe. Vamos de tabela. Ih, comeu mosca aí o Sars. Bola passou. Pereba chegou, bateu de primeira. Na bunda do zagueiro. E é isso, mano. Pereba pediu pra cobrar, hein. Vamos ver se ele bate bem na barreira. A defesa ainda tira. Vamos pressionando. O jogo começa a nosso favor, mas o Chelsea tem um goleiraço. Só manda, só manda 56 pro Pereba de primeira. Tem dancinha assim, senhor. Gol do Manchester United. O pancadão do pericão tá comendo solto na nossa série. É 1x0 pra cima do Chelsea. É decisão da Community City. Na verdade, Community Shield, mano. E olha o tapaço, a guaspada, a navalhada, a pancada do Pereba. Vai, casquinha nela, sobrou. Pereba passou, pediu. Vamos, vamos, vamos. Comeu mosca. Tá valendo, tá valendo. Não, não foi falta. Não foi falta. Gol do Manchester United. Pericão, ô brabo. Comeu mosca. Toma, mano. Toma, que é de graça. Desarme do zagueiro. Estilo Andréas Pereira. E o Pereba não perdoa. E chegou ali a batida. Comeu mosca, né, meu zagueiro. O Chelsea aproveita a entregada. Assim como um zagueiro deles deram. Tá 2x1. Outra bola. Hudson, o Odói. Chapô de lado. O Chelsea empata o jogo. O time não vai jogar. Os caras não querem jogar, mano. Só pode. Parou todo mundo ali. Depois dos 2x0 se acomodaram. O Chelsea foi lá e buscou o empate. Aqui não é Bruges não, mano. É o Chelsea. Só encosta, cara. Só manda. Nossa, olha o domínio. Caraca, velho. Se passasse ali, mas deu ruim. É bola pro Chelsea de novo pro contra-ataque. Perebinho volta aqui pra ajudar todo mundo. Dando espaço nas laterais. O Pulisic desce. O Chelsea vai em busca de uma virada histórica. Bola na área do nosso goleiro. Então só manda. Aí, Pericão. Já mata ela no peito. Já distribui. Vamos lá que tem mais um ataque. Quanto de acréscimo não apareceu. Mas aqui o United vem. Bola no Lingard. Calcanhar marotou pro Pereba. Dominou. Bateu na defesa. E acaba o primeiro tempo. Jogaço, hein. Decisão espetacular até agora. Segundo tempo. E o United começa como no primeiro. Buscando o ataque. Mas essa bola não chega. Pereba divide. Ganhou. Ficou com ela. Ele é muito forte fisicamente. Tá numa temporada iluminada. Vai de novo. Dominou. Bateu no cantinho. Essa bola não quer entrar, mano. Olha o chute do Sobis pra defesa do nosso goleiro. Mano, eles estão jogando também. O jogo é lá e cá tá muito maneiro. Esse canteio pro Mason Mount bater pro Chelsea. Aparece alguém ali em costa. Pede a bola. Mas aparentemente vai ser na área. E é isso mesmo. Segunda trave. Tira a defesa. Tira mal. Pulisic com a sobra. Chelsea pressionando. Pereba no esquema pro contra-ataque. Bola no rio do seu Odói. Perdeu. Tem contra-ataque bebê. Vamos lá, Sancho. Pereba dispara na esquerda. O Sancho passou. Pereba lançou. Vai ser um gol de contra-ataque. Não. O zagueiro se recupera. Chelsea no ataque. Cobrança de falta. Rafael Sobis dominou pro Havertz. Vai chutar. Chuta em cima. E vamos de novo. Mais um contra-ataque. O Manchester deu uma recuada pra partir nessas bolas de velocidade. Principalmente com o Sancho e o Pereba. E é isso que tá acontecendo. Bola ali. Cruzamento pro meio da área. Pereba na sobra. Perdemos. Perdemos, cara. Chapamos ela embaixo demais. Bola passa por cima do travessão. Se liga. Olha aí, velho. Mano, o Mendy também dá até medo. Ele pega tudo aí. A gente tenta tirar o máximo, mas acaba tirando demais. Rafael Sobis dominou dentro da área. Tentou passar de dois. Perdi o pênalti. O VAR tá checando esse lance. Por enquanto, tudo aí indefinido. O Manchester tenta o contra-ataque. O VAR tá checando. Não sei se vão dar pênalti. Eu acho que vão. Não deram, não deram. Pra nossa sorte, nada de pênalti. Aí, Pericão. Pericão, o embrasado. Parou e tocou pro Sancho. Tô contigo, Sanchão. Manda aqui pro cruzamento. Passou batido o nosso dois. O zagueiro já se mandou pro ataque. Três alterações aí no Manchester. Nada de Cristiano Ronaldo. R7 segue no banco. Ele tá se recuperando de uma lesão. Mas já tá apto pra essa partida. Precisamos do robô. Aqui, Pereba lança. Vamos, vamos. Que tem espaço também. Eles já desceram com o zagueiro. Olha a avenida pro Pereba correr. Ele corre e toca. Vai, meu camisa dois. Ele tava impedido. A gente não foi fominha. A gente deu aquele toque magistral, véi. Se ele não tivesse na banheira. Mais uma falta ali venenosa. Mais um malte. E é gol do Chelsea. É gol do Chelsea. Rafael Sobis, o segundo. O cara que nem joga mais futebol. Já se regenerou aqui no jogo. Tá no Chelsea. Ele faz o terceiro do time. O segundo dele. A gente tava vencendo de 2x0. Tava fácil a partida. Mas aí, mano, vem aquela. A chamada cômodo. Está cômodo. 2x0. Imagina-se que vai ser uma goleada como a última final. Mas não é isso. 77 minutos. A gente tem um tempo ainda pra buscar esse empate. E vamos atrás dele. Aí, lançamento, cara. Agora vai ser o Deus. A gente já tá com os zagueiros no ataque. O Chelsea já deu uma recuada. Recomporam os zagueiros. Aí o Sancho toma. O nosso técnico não coloca o Cristiano Ronaldo. Torcida, com certeza, já tá vaiando. Vem bola ali no nosso camisa 2. O zagueiro. Ele tá ali só pra atrapalhar, véi. Não tá servindo pra nada. Opa. Pegou. Erraram até o passe, mano. Olha só. A bola pro Van de Bic. 80 minutos. 35 da segunda etapa. Chelsea com a posse de bola. Perebinha já no último gás. Tentando, buscando alguma solução. A bola não para no chão. O Chelsea vai jogando com ela. Hudson Rodoy chegou. Estão em busca do quarto. Bola cruzada. A defesa tira Van de Bic. Agora sim, hein. Agora tem contra-ataque. Pereba solta a bola. Bola no 2. No 2. Ele brigou. Tocou. Sancho faz. Sancho faz. Sancho. Gol do Manchester United. A gente tava nela, mas foi mais de frente pro Sancho. Ele aproveita e empata o jogo. Aí, mano, eu critiquei demais esse camisa 2. O nosso zagueiro que foi pro ataque e não tava fazendo nada. Só atrapalhando. Agora ele conseguiu recuperar e deixar o Sancho na boa. Vai acabando o jogo, ó. Tem enfiada de bola ali pro Marco Alonso. Bissaca chega. Não, 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 não. Perdeu. Caraca, viado. Perdeu esse gol aos 40 do segundo tempo. Que decisão, mano. Uma das mais emocionantes aí da série do Pereba. Olha o tapa. Pegou na rede e mais pro lado de fora pra nossa salvação. 40 minutos aí. Cobrança do tiro de meta. Mano, 5 minutos mais acréscimos. Bola no Pericles. Manda por cima. É na cabeça. Bola devolvida na fogueira. Pra que que ele fez isso, velho? Eu não entendi. Mas segue bola. O Manchester retoma ali a posse. Agora o Chelsea também tá com um zagueiro no ataque. Então tem espaço na defesa. E olha o que eu tô falando. Van de Bic. Ah, perdeu no corpo. Vai mais uma aí pro Chelsea. Tão buscando bola no alto. Aqui a gente domina. No alto a nossa defesa é de boa. Pereba. Toca a frente. Vai, Van de Bic. Pereba. Bola no 56. Perebinha passou. Perebinha. Ah, não. Não. Eu jurava que era gaveta. Eu jurava que era no ângulo. Eu jurava que o Manchester tava fazendo um hat-trick com o Pereba. E o do título. Mas ela passou isso aqui, ó. Da trave. E até agora nada de Cristiano Ronaldo no time. O time já tá no desespero. Bola lançada do nada. Pode colocar ela no chão, né, mano? Vamos tentar trabalhar. São 4 minutos de acréscimo. Vamos até os 49. Aqui, Pericão. Dominou. Que isso? A bola deu uma bugada ali agora que eu vou te falar, véi. Aí a inteligência artificial do jogo roubando. Cês viram o que aconteceu? Cês viram? Só faltava o Chelsea fazer gol, véi. O domínio do Pereba foi uma bugada bizonha. Cheiro de merda. Impegimento, aliás, já cobrado. O Pereba tenta no alto. Bola sobra. É nossa. É nossa. Perebinha passou. É do jeito que ele adora. É do jeito que ele ama. É do jeito que ele não faz. Ele não faz isso. Não é o normal do Pereba dar um chute torto dessa maneira. Eita. Será que é a inteligência artificial roubando contra a gente? Foi no domínio do Pereba agora nesse chute bizarro. Vai acabar. O Chelsea pode ter mais uma chance a gente também se tomar. Então, tranquilidade. E vamos voltar. Vamos voltar que vai dar ruim. Vai dar ruim. Marco Alonso cruzou. Defesa salva. Vai acabar. Isola. Isola, irmão. Isola. Acabou. Empate, mano. Prorrogação aos pênaltis. Vamos ver o que vai acontecer nesse jogaço. Jogaço. Doze chutes do Manchester 9 do Chelsea. Perebinha segue em campo. É pênalti, irmão. Não colocaram o Cristiano Ronaldo e o Pereba é o terceiro a cobrar, hein. Vamos ver qual é, cara. Vamos ver. A gente só controla o Pereba. De resto é só na torcida. Elanga. O 56 que tirou o Cristiano Ronaldo dessa decisão. Vamos lá. O Mendy é o melhor goleiro atualmente do mundo. Pelo menos segundo a FIFA. Ele tá ligado. Ele é monstro. Elanga na batida. Ninguém dá nada pelo nosso 56. Antony Elanga. Foi na batida. Perdeu. Perdeu. Deu ruim de início. Pênalti perdido. Chelsea vem. Quem bate é o capitão dos caras, mano. Pra bater de direita o Rafael Sobbs. Fez dois no tempo regulamentar. Vai bater. Bateu. Tirando. Nosso goleiro. Cobrança perfeita. Vencendo por enquanto. É a nossa segunda. Agora o Sancho. Ele é bom de bola. Ele é muito bom. Mas recuou pro Mendy. Segundo pênalti. Foi pro saco, mano. Marco Alonso agora. Pra bater com a canhotinha. Tem que pegar, meu goleiro. Tem que pegar, meu goleiro. Ainda estamos em desvantagem. Mas é só uma. Aí o capitão do time, o Pericão. Doidinho. Pra levantar mais uma taça e dançar o pancadão do Pericão. Será que ele vai meter uma cavada? Será que ele vai bater de cavadinha pra cima do Mendy? Nada. Cobrança séria. Cobrança segura. Goleiro de um lado, bola do outro. É o primeiro do United. Se pegar, a gente empata. Vamos lá, Helton. Defende a do mal. Cutschow. É, cara. O goleiro até foi. Mas não pega nunca, né? Bola chapada no canto. Vannebijk. Vamos lá. Converte. Pra gente seguir vivo no jogo. Caraca, mano. Soltou a napada ali no meio do gol. 2x2. Mais um pênalti a mais agora pro Chelsea. Fernandes. Na cobrança. A gente acreditou, né? O nosso goleiro acreditou no meio. E agora é o seguinte, velho. Tá 2x2. A gente tem que fazer e tem que pegar o próximo. Tá 3x2, aliás. Se perder, já era. Se perder, o Chelsea é campeão. O goleiro, o Mendy. Se consagra de novo. E vai. Tamo no jogo. Tamo no jogo. Tem que defender, velho. Tem que defender. Todo mundo assim, ó. Se você tá assistindo com o celular, para ele no joelho e começa a levantar os braços. Fazer assim com os dedos. Todo mundo secando. Aquela secada básica que você faz com o seu maior rival. Mais um out. Vamos lá, Helton. Vamos lá, Helton. Não deu. Não deu. Alguém não secou, velho. Alguém não secou. O Chelsea é campeão. Ah, aqui não tem reset. Confiram um dos dois vídeos que estão aparecendo aí na tela. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. E, cara, agora a gente vai ter que saber qual será o futuro do Pericão. Olha ele aí. Parece um tom de despedida do United, hein? Aparentemente, o Pereba tá se despedindo. Vamos ver tudo isso no próximo episódio. Tamo junto, é nóis.